Façam tudo quanto eles vos dizem, mas não imitem suas obras, porque dizem e não fazem. O que eles dizem está na Bíblia, mas a Bíblia não está na vida deles. Crente ligado, depois das manifestações do dia 8, a invasão no Congresso Nacional virou assunto mundial, fazendo também com que dividissem muitas opiniões sobre o assunto. O pastor Eliseu Rodrigues comentou sobre o ocorrido, e também vem a público o pastor Silas Malafaia, ele sai descendo a lenha em todo o mundo da canhota e no molusco. É crente ligado, o clima está tenso no Brasil, pensa num clima pesado. Eu sou antidemocrático, tá aí, eu tô mostrando a minha gente, agora quero ser franco. Fui contra a quebra-quebra de petistas e sou contra a quebra-quebra... Crente ligado, seja bem-vindo por aqui. Pode ficar à vontade aí em nosso canal. Só peço que para você não perder nenhum vídeo, se inscreva, ative o sininho e também compartilhe o máximo que puder. Agora sem enrolação vamos para o vídeo de hoje. O assunto mais comentado hoje é sobre a invasão do Congresso Nacional, o pastor Eliseu Rodrigues deixou um posicionamento cristão sobre o assunto. Preste atenção neste post dele no Instagram. A igreja ora prega, vota e protesta, mas não invade. Paulo disse que poderia ser imitado apenas porque era imitador de Cristo. Aos Efésios Paulo disse imitem Deus como filhos amados. Efésio capítulo 4 verso 1 e 2. Entendo a fúria da sociedade, mas não concordo com crentes incentivando depredação e ainda usando textos de Davi, Josué e Jesus usando chicote no templo. Já o pastor Silas Malafaia saiu descendo a lenha em tudo quanto é PTzada, inclusive no Molusco. Preste atenção neste vídeo agora. O povo abençoado do Brasil, o que aconteceu em Brasília é ato antidemocrático, é golpismo. Eu vou refrescar a imprensa esquerda e o senhor presidente da república que mentiu. Vamos começar dizendo que nunca o PT ou a esquerda fez nada disso. É mesmo, é. Em 2014 o MST tentou invadir o Supremo Tribunal Federal. Ministros tirados às pressas. Trinta policiais feridos e oito em estado grave. Pensa que só foi isso? Eu vou mostrar as invasões, algumas delas, tá? Dos petistas. Tá aí, ó. Invadindo várias repartições públicas e quebrando tudo. Nunca vi a imprensa, nem a esquerda, nem dizer que isso é ato golpista ou antidemocrático. Tá aí. Eu tô mostrando, minha gente. Agora quero ser franco. Fui contra quebra-quebra de petistas e sou contra quebra-quebra. Não sou a favor de quebra-quebra. Sou a favor de manifestações livres, baseadas no artigo 5º da Constituição, inciso 16º, manifestações livres e pacíficas. Não sou a favor de quebra-quebra. Agora vamos lá. Nunca vi a imprensa, nem a esquerda, nem Lula, nem ninguém dizer que seu Alexandre de Moraes comete atos antidemocráticos. Um inquérito ilegal, imoral, gente do povo presa sem o devido processo legal rasga sucessivamente a Constituição e nunca ninguém diz que esse indivíduo comete atos antidemocráticos. A paciência de um povo tem limite. O exagero é pela maldade que vem fazendo e eu não concordo com o exagero. Quero deixar aqui bem claro. Eu não concordo. E venho dizendo em vários vídeos. O povo é o supremo poder. Não brinque nem massacre com o povo porque tem revolta popular. Agora eu vou terminar esse vídeo dizendo o seguinte. Há cinco meses que eu já comprei passagem, já aluguei casa, sempre tiro férias em janeiro. Não é agora. Não estou fugindo porque não fujo. Porque todo mundo sabe. O que eu gravo aí tem que ter muita coragem para falar. Agora Lula chamar manifestantes de fascistas e dizer que nunca quebrou nada lá. Você está de brincadeira. Você mente, presidente. Deus tenha misericórdia do Brasil. Então, crente ligado, queremos saber aqui qual a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo e sobre o posicionamento desses dois pastores. Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Antes de encerrar este vídeo, tenho algo muito importante para te falar. Se você que está vendo este vídeo gosta de estudar a Bíblia, temos aqui o que você precisa. Em todos os nossos vídeos deixamos no primeiro link da descrição uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Essa apostila é indispensável para você que gosta de estudar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição e faça o download dessa apostila que irá abençoar a sua vida e seu ministério.